olá amigos irmão sejam muito bem vindos aqui a nossa plataforma aonde nós aqui divulgamos vários tipos de conteúdo né e hoje nós vamos divulgar aqui o gergelim esse é o gergelim ó e aqui é uma plantação de gergelim na verdade gergelim você somente semeia e ele se encarrega do resto olha aí ó tá cheio de tá cheio de bainhas aqui com frutinha né ou melhor dizendo né com semente no caso gergelim é semente e aqui logo mais estaremos aqui fazendo uma colheita e eu semei simplesmente semei aqui e aqui tá né isso que é gratificante né meus queridos você a plantar e você ver que frutificou olha aí ó ó isso aqui ele vai secar e aqui você leva para um determinado lugar aí em feixe né e aí depois é só tirar só virar de cabeça para baixo ali que ele acaba caindo então tá aí ó simplesmente semeado e o resto a natureza aí se encarrega olha só aqui ó e ao redor aqui tá um pouco mato né mas que é de propósito e nós temos cacau plantado aqui também é de cacau e aí e aí é bom por esse tempo é de pouca chuva e ele fique assim para para a para proteção mas tá aí né só registrando e essa essa plantação aqui de gergelim para quem não conhece gergelim é um é uma sementinha você pode colocar em cima de bolo você pode ele consumir junto com as refeições e né durante as refeições pega ali uma colher de gergelim e pode consumir que é muito bom para a saúde e olha que coisa linda bom então tá aí na somente o registro até para mim mesmo né ver depois e lembrar como que foi aqui e ali para o mês de outubro por aí você tá plantando mais outra outro tanto ok meus irmãos um abraço a todas que Deus abençoe o Brasil o Brasil